Olá, meus amigos do Milk News! Estamos uma vez mais com vocês, estamos juntos novamente. Isso para mim é sempre um prazer. Bem, eu tenho que colocar alguma coisa rápida aqui em dia. No que diz respeito a alguns, eu diria telespectadores, não, internautas também eu acho um pouco. Amigos que nos acompanham no Milk News, o Carlos Mendes, é uma pessoa que está nos acompanhando desde o início, ele faz uma reclamação muito de ordem particular, mas que isso me propicia comentar mais o geral. Ele está reclamando com relação à iluminação pública na rua dele, onde mais de cinco ou seis vezes a companhia vem, troca a lâmpada, logo em seguida ela queima de novo e a rua fica às escuras. Envolve daí problema de segurança, que nós todos sabemos. Agora, esse problema do Carlos Mendes não está acontecendo só no seu bairro, viu, Carlos? Nem na sua região. É uma coisa quase que generalizada em São Paulo todo. Isso quer dizer sobrecarga de energia. Ou, ainda, falta de um número suficiente de geradores, não. É um tipo de estabilizador, vamos chamar assim. Isso está acontecendo em São Paulo toda. E é uma coisa meio abafada, porque ela é regionalizada a coisa. Então, fica um dia sem luz, eles vão lá, corrigem aquele, daí o outro queima lá, daí... Então, como a coisa é muito esparça, ainda não virou um caso de comoção. Mas a qualquer momento pode dar um blackout, porque nós estamos vivendo com sobrecarga de energia, o Carlos, entendeu? Esse problema não é só seu, não. Outro dia, semana retrasada, olha o absurdo que nós chegamos. Olha o absurdo. Estavam faltando lâmpadas para os semáforos. Vocês acreditam em uma coisa dessa? Então, o que acontecia? Quando queimavam lâmpadas dos semáforos das ruas mais movimentadas, eles iam lá no final da cidade, nos bairros mais longínquos, tiravam a lâmpada daquele semáforo para colocar no semáforo mais importante. Estavam fazendo troca, ou troca-troca de lâmpada. Esse negócio do semáforo é uma coisa que mostra bem a desorganização da cidade de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, essa que vai eleger um novo prefeito. Então, essas coisas, é bom que você saiba, para que você, na hora de votar, tenha consciência. Eu repito uma vez mais, todos esses políticos de Brasília, todos os políticos do estado de São Paulo e qualquer estado da nação, nenhum está nos seus cargos ou exercendo os seus mandatos se não fosse pelo voto de vocês. Ninguém foi nomeado deputado, ninguém foi nomeado senador, foi eleito por você. Então, em última análise, o responsável é você. Bem, eu gostaria de dar uma rápida pincelada num outro assunto. E eu volto a falar outra vez. O secretário de Segurança disse que está tudo bem, que não há, é uma fantasia das pessoas, esse negócio que o PCC está se organizando, que vai praticar atentados, é uma fantasia. Isso é tudo mentira. As pessoas estão vendo assombração, né? Não, seu governador, está tudo bem. Os índices de criminalidade estão lá em cima. Os homicídios estão lá em cima. Voltou agora o negócio de execução. Só em Osasco, oito foram assassinados em pontos diferentes de uma mesma hora. Quer dizer, não é um crime organizado? Ah, não. O que é, então? Morreu no quê? De infarte? Ah, é? A base da PM. A base da PM de parelheiros. Foi metralhada e atirada. O que foi aquilo? Foi erro? Ah, é? Eles estavam atirando em outro lugar e a bala pegou ali. É bala perdida. Ah, secretário, caia na real, secretário. Por favor. Nós já estamos cansados aqui de falar. E por falar em Secretaria de Segurança Pública, eu tenho que fazer uma correção com relação aos agentes de telecomunicação que me pediram e eu estou aqui colocando. Existem 117 que ficaram de fora do concurso e que estão aprovados já. Para que abrir uma nova, um novo edital, uma nova convocação? Se existem 117 que sobraram, tá? Dos 466, tem 117. E a gente sabe que existe falta de agentes de telecomunicação. Aproveita esse 117. É uma coisa fácil, cristalina, óbvia. Mas a desorganização, a confusão mental é tão grande aí dentro da secretaria que eles não conseguem nem combater o crime nem organizar a secretaria administrativamente. Isso fica claro. Esse negócio dos agentes fica muito claro. Agora eles vão fazer um novo edital, uma nova convocação, um novo concurso. Isso custa dinheiro. Se tem 117 que ficaram de fora da classificação, mas estão aprovados, que podem ser aproveitados. É isso. E hoje a agente de telecomunicação é muito importante. E cada vez mais. E cada vez mais. Porque hoje a polícia se faz com transporte, comunicação e ação na rua. É isso aí, esse é o tripé. Comunicação, quer dizer, agente de telecomunicações é muito importante dentro desse esquema. Bom, não adianta. Mas abemos, Papa. Pronto. Já está empossado mais um senador da nossa República. Com muito prazer, nós temos que saudar o novo senador da República, senador Wilder Moraes. Ele assume no lugar de Demósteres sem ter tido um voto só. Essa é a legislação brasileira. Este é o país varonil. Este é o país que todos aceitam. Essa é a excrescência do suplente. Eu vou contar pra vocês o que é isso. O sujeito sai candidato a senador e o custo de uma campanha de senador é muito alto. Então o que o sujeito faz? Ele tem direito a dois suplentes, o que é um absurdo. Um só já é um absurdo. Dois, então... Então ele escolhe um empresário bem rico, que tenha muita grana, e diz pra ele, olha, você vai ser meu suplente. Você banca a minha campanha. Tá? Daqui uns seis meses eu me licencio. Você assume. Uma jogada. Sabe quantos estão exercendo atualmente o mandato de senador sem ter tido um voto só? Quinze. Quinze é quase 20%. Quase 20% do Senado. Eles estão lá participando do Congresso Nacional sem terem tido um voto sequer. Esse que é o país republicanamente democrático. Esse é o país. Maravilha. Maravilha. O senhor Wilder Moraes era o primeiro suplente do Demóstenes. Demóstenes foi cassado e ele assumiu. Já assumiu respondendo a dois processos. Já assumiu sonegando informação pro TRE. Deixou de declarar mais de oito empresas que ele tem. Só declarou 15, porque ele é bilionário esse cara. Agora, quem é ele? Vamos ver agora as entrelinhas. Ele é ex-marido da mulher do Cachoeira. É. Agora sim o Cachoeira vai ter um representante dele no Congresso. Ah, mas se é ex-marido, então eles são inimigos. Que nada. São amicíssimos. Tem um telefonema em que ele mesmo agradece ao Cachoeira e atribui ao Cachoeira o fato dele ser hoje o secretário de infraestrutura do governo do governo de Goiás. Atribui ao Cachoeira ele ter sido escolhido pra primeiro suplente. Ele é grato ao Cachoeira. Até porque ele também ficou com a mulher dele. Então ele é grato três vezes ao Cachoeira. Este cara que está assumindo. Agora sim. Se o Demóstris havia alguma dúvida se fosse ou não representante do Cachoeira e da quadrilha do Cachoeira dentro do Senado, agora você pode ter certeza que tem. Até porque, veja bem, ele ser o suplente, ele doou para a campanha declarado 700 mil reais. Isso é o que foi declarado. E os indiretos? Aviãozinho pra cá, aviãozinho pra lá, isso não declara. Ele investiu pesado sobre a orientação do Cachoeira. Então vejam que emaranhado que é isso. Que coisa suja, coisa sórdida, pra não dizer outra coisa. Com referência à suplência, eu escrevi no Facebook, e eu peço até a sua colaboração. Vamos fazer um movimento popular no sentido de acabar com essa excrescência. Isso ainda é ranço de ditaduras, sabe, pra garantir lugar. Isso é um ranço que está por aí. Mas como serve a todos os partidos, ninguém mexe. Ninguém mexe. Eu sei que eu tenho um certo escopo em mexer nessa questão da relação da suplência, porque alguém, maldosamente, poderá dizer que eu estou advogando em causa própria. Se vocês não sabem, eu acho que a maioria sabe, eu fui candidato a senador. Juntamente com o meu companheiro José Serra, na coligação do Fernando Henrique e do Mário Cobas. Vocês se lembram disso? Eu tive mais de 3 milhões de votos. O Serra se elegeu. Fernando Henrique nomeou Serra Ministério da Saúde, vocês se lembram. O empresário Pedro Piva, que era o primeiro suplente, assumiu, sem ter tido um só voto. E eu fiquei de fora tendo mais de 3 milhões de votos. É justo isso? É justo? Quero deixar claro o seguinte, nada contra o Sr. Pedro Piva, muito pelo contrário. Uma excelente pessoa, e aliás, até engrandeceu o Senado. Mas a forma como chegou lá está errada. Ele usou a lei, a lei vigente era essa. Ele não tem culpa nenhuma. Excelente pessoa. Tomara ele tivesse continuado. Agora, o Sr. Pedro Piva, todo mundo sabe, é o dono da Clabin. Teria ele sido escolhido primeiro suplente pela sua densidade eleitoral? Ele realmente, o Pedro Piva, com tudo que ele pode ser uma excelente pessoa, teria mil votos. Mas a sua densidade econômica financeira e de patrimônio era muito forte. E no caso da suplência, vale não a densidade eleitoral, vale a densidade financeira. Essa, você pode ver, confira, todos os primeiros suplentes que lá estão, todos são ricos. E coincidentemente, pode ver, na declaração, foram os que mais contribuíram financeiramente para a eleição do titular. Claro, está elegendo a ele mesmo, né? Tem casos, houve um caso, não me recordo, aquele bem alto, cabeludo, aquele senador bem cabeludo, era o suplente do Hélio Costa. O Hélio Costa ficou mais de três anos em ministério. O Wellington, lembra-se do senador Wellington? Ele é suplente. Ah, é? É suplente. Ele é o que que é? Ele é dono de uma universidade. No Rio de Janeiro. Tem muito dinheiro. Então, todo o primeiro suplente... Não, não. O Hélio Costa, ele saiu candidato por Minas, ele é dono de uma universidade na Baixada Fluminense. Está no Rio de Janeiro. Ele é o único de lá. É como o Sarney. O Sarney é senador pelo Amapá, mas ele é do Maranhão. Quer dizer, essas coisas acontecem na política brasileira. Na sórdia, na má política. Não na boa política. Tá? Então, é muito importante, é muito importante que vocês tenham em vista isso. Um movimento no sentido de se acabar com essa excrescência, com esse absurdo desse negócio da suplência. Faz como você faz para deputado. Ah, o de cima não pôde? O de baixo, imediatamente após que teve mais voto, assume. É o legítimo. Pelo menos ele tem legitimidade. Ele teve um número considerável de votos para estar lá? Mas o suplente está lá só com o voto dele. Um voto só. E 15, ou seja, 20% do Senado, representa e pode mudar o destino do país. Veja onde chega isso. 20 senadores unidos poderão mudar o destino do país, sim. Se souberem manipular. Quer dizer, 20 pessoas sem um voto sequer. Sem um voto sequer. Tem esse poder na mão. É justo? É normal isso? O povo vai ficar calado uma vez mais? Tem que entrar imediatamente com uma ação pública ou um movimento junto ao Senado. Tem lá um projeto, que é o chamado Seca Lourenço, que não vale para nada. Restringindo. Isso é só para passar um melzinho na tua boca. Restringindo de dois para um suplente. E ele só poderá assumir esporadicamente. Esporadicamente, segundo a lei, o que se licencia terá que fazer por prazo mínimo de quatro meses. Então o que vai acontecer? Ele tira quatro meses, reassume um dia, tira mais quatro meses, reassume outro dia, pela nova lei que vai ser aprovada. Essa não serve. Tem que extinguir. As duas suplências. Acabou. Quem vai assumir na casa de morte? O mais votado imediatamente atrás. Acabou. Não tem o que discutir. Concordo? Então vamos nos movimentar nessa direção. Meus amigos, uma vez mais, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você colabore com o Milk News. Por favor, entre em contato conosco. Divulgue o Milk News TV. Vamos manter esse nosso canal de comunicação. Vamos poder falar aqui tudo aquilo que a grande imprensa não fala. www.milknewstv.com.br Faça o seguinte, entre lá na rua e põe lá um curtir, que daí toda vez que mudar o programa, que agora estão mudando com mais rapidez, você é informado. E eu também aviso pelo Facebook. Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado pela sua audiência. Estaremos de volta amanhã. Um grande abraço. Agora você tem um novo espaço para os seus eventos no Guarujá. Blue Music, no coração da Praia da Enseada, ponto nobre do Guarujá. Conferências, casamentos, aniversários, jantares, confraternizações. Blue Music, um espaço totalmente equipado, com som e luz. Avenida Dom Pedro 1293, ao lado da Pizzaria Michelúcio. Blue Music, um espaço totalmente equipado, com som e luz. Blue Music, um espaço totalmente equipado, com som e luz.